Olá galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Seguinte, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo que saiu, tá? Umas notícias que saíram aí pra você fazer o resgate de um avatar, tá? Do Resident Evil Village. Bom, galera, é muito simples, cara, pra fazer esse resgate, tá? Mas antes de falar sobre esse avatar, animadaço, velho! Muito tesão demais, meu, um avatar fera, fera demais, cara! Então aproveite, resgate o seu avatar, se você quiser usar, beleza! Se você não quiser usar, pelo menos você tem resgatado lá, mano! Faz isso porque tá de grátis, velho! Tá de graça e você sabe que avatar de grátis não é uma coisa muito comum vir. Vem lá de vez em quando. Então, se você se interessou no jogo, cara, resgata o avatar que posteriormente provavelmente você vai gostar e vai utilizar em algum momento, porque o avatar ficou fera demais. Porque a gente não sabe nem sequer o nome do personagem que tá vindo esse avatar. A gente só viu o avatar, mas não sabe o nome do personagem, não sabe qual que vai ser a trama dela no jogo, tá? Bom, galera, mas antes disso da gente mostrar pra vocês aí, cara, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, tá? O botãozinho inscreva-se aqui no lado do vídeo, aqui, ó, no canto direito. Tem o botãozinho inscreva-se, clica ali que você estará inscrito no canal e dará uma puta força pra nós aí, beleza? E também, se puder, me segue lá nas redes sociais, mano, beleza? Bom, galera, é o seguinte. O avatar que a gente vai resgatar é esse daqui, ó, que tá no canto aqui, ó, que vocês estão vendo. Só que esse avatar, ele não tá disponível diretamente na plataforma PlayStation, cara. Vocês estão vendo aqui embaixo, nessa imagem, tem um código, cara. Você vai pegar esse código, vai vir aqui, ó, resgatar códigos, digitar esse código aqui, ó, de 12 dígitos. E, mano, ele vai liberar o avatar pra vocês, quer ver? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Bom, galera, eu já inseri o meu código de resgate, então, beleza? Eu vou só continuar aqui pra vocês verem como que faz o resgate desse avatar aí, beleza? É um avatar muito sinistro, mano. Eu achei muito da hora. E o mais massa é que você não sabe o que que vai ser, o que que ela vai ser no jogo, entendeu? Você não sabe a trama dela. Só apenas... Não sabemos nem o nome desse personagem ainda, cara. Só apenas foi liberado aqui pra causar um suspense e tal. Uma jogada de marketing da marca, mas tudo bem. Ó, galera, o avatar, então, é essa mulher aí com esse chapéu. A gente não sabe ainda o que que ela será no jogo, tá? Mas estará disponível esse personagem no Resident Evil Village, mano. O novo Resident Evil aí, fera demais. E, com certeza, a gente vai trazer gameplays deles aqui no canal. Mas, com certeza mesmo, né, galera? É, vou confirmar aqui, então. Fechou, mano. Aí, ó, resgatei. Já era, tá aí. Galera, mas o vídeo de hoje, então, era isso daí, mano, que eu tinha que ir pra trazer pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa teu like aí pra ajudar a gente, mano. Se puder também, se inscreve no canal, ativa o sininho para todos. E, mano, me segue nas redes sociais lá, GamesDene, beleza? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Galera, tá rolando um sorteio que amanhã é oficial, tá? Amanhã é oficial mesmo. Vou postar ele na página lá pra você seguir os perfis e tal. Enfim, tudo detalhado como que funciona o sorteio, tá? Vai ser um sorteio de um PlayStation 5, galera. Então, fica ligado. Se você quer ganhar um PlayStation 5 aí, mano, me segue nas redes sociais lá, comenta lá, compartilha com geral, velho. E é nóis, beleza? Eu conto com vocês, então. Eu vou indo nessa. Valeu pela sua presença. Até mais e fui!